Eu já zerei doido, o Pedro zerou até o X6, eu fui até o X3, porque eu tive que procurar, a partir do X3, só tem pra PS1, e eu não sou muito fã de jogar, né. Vixe, como assim, eu nunca vi esse jogo, pô. Um dos jogos que mais explodiu. Ah, Arthur, tava pensando também em trazer Donkey Kong pro canal também, aproveitar essa leva de retrô, tá ligado, e trazer também... Ah, caralho, serão que eu pulei errado aqui. Bicho rosa? O quê? Aqui em cima tem um coraçãozinho, pra aumentar a vida. Esse criativo daí é cheio de onda. Coração, para, caralho, para, caralho, para, caralho. Vai, bicho! Descurso de expandir. Não era pra ter vindo por aqui, cara. Ok, esse negócio que a gente pegou aqui é pra aumentar a vida. Cara, eu acho que se eu quisesse você expedir uma desse jeito eu conseguiria, pô. É sério, pô. É um dos jogos que, tipo, quando eu tinha uns 10 anos de idade eu já tinha zerado ele, pô. Eita porra, eu derrubi meu celular. Essa cápsula contém uma melhora pro seu capacete, que permitirá que você quebre alguns blocos com a cabeça, com cabeçadas. Parabá, 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 parabá. Aí já sabemos que o Mega Man não é curro, que ele tem capacete. O Arthur é jogador de Miniscraft, pô. O Arthur é jogador de Miniscraft, pô. Olha, o Arthur jogando seu lado, pô. O Arthur joga no seu lado, pô. O Arthur joga no seu lado, pô. O Arthur também é jogador de Free Fire, pô. Ah, GG, GG, GG. EU DO GR Oo bet. ALAR F pyram... Tá, mas ele quase não fala mas каких... não gosta de falar mas carro, x2 QueWs torno o tornado, ai da arma, ex2 Salt combining and kill Fueled el en el Short l O que é isso? Vem aqui atrás, tem aqui ó. Vem aqui ó. Vai contando aí ó, a gente tem quatro bichos daqueles ali pra pegar e se eu não me engano é em torno de oito corações. A gente já pegou, acho que é, oito corações, se não tiver enganado, se eu me contar acho que pode estar errado. A gente já pegou dois e dois corações. Não, mas você não pode entrar aqui ó, tá bom. Eu falei pra não é o tanto... É quem está atrás né? Não vai ter um data que folkratura aqui, cara. Vamos lá. Foi os meninos lá também. Imagina eu aprendendo Tipo a sequência do jogo Tá ligado Aqui em cima Depois que você mata todos os chefões Você libera o Hadouken aqui em cima Ali em cima Aqui em cima Era pra ter o Hadouken E aí Fernando Como é que você tá cara É não pô Porque o jogo as vezes dá aquela travadinha O Fernando só aparece em jogos de De Sperm 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 Tendo que eu entendi Não aparece mais cara Eu tô sempre aqui Não mentira Eu passei um tempão sem fazer live Não vou mentir Mas agora eu voltei direitinho cara Eu acho que eu voltei direitinho Amanhã eu não vou fazer live Se eu fizer live Amanhã é de tarde Porque de noite Ah não De tarde eu tenho compromisso Mas tipo É de duas a meio dia por aí cara Até umas três horas só Mas e aí Fernando O que você conta de bom Hoje e aí e aí E aí E aí E aí Oh, o Arthur é azuladão, pô, no Minecraft. Boa. Ah, tá aí, Fernando, tu saiu. Ixi, Fernando, saiu. Imagina se a bala do Mega Man acabar certo, pô. Era uma boa imaginar isso, agora que tu falou. Nunca tinha pensado nisso. A gente liberou agora do... O Rolim Shield. Cara, também, pô, vamos ver aqui. Como a gente fez essa fase aqui do gelo, a gente vai fazer essa aqui, que não tem mais gelo. Não tem mais fogo, porque a gente já tirou o gelo. E aí, né, né? O Rolim Shield. E aí, tchau. E aí, tchau.